Eu vou esperar você se aprontar Vou bola mais um só pra relaxar Eu quero você e você também me quer Olhar de menina, posturar de mulher Eu vou esperar você se aprontar Vou bola mais um só pra relaxar Eu quero você e você também me quer Olhar de menina, posturar de mulher Eu desculpo o atras pra te responder Ando meio culpado, tentando me esquecer Dessa vida lá fora, problemas pra resolver Um sonho lúcido me disse que eu não posso te perder Tenho minhas respostas e você a sua Eu só preciso de umas gramas e ela nua Eu tenho várias histórias, então se acostuma Eu te ofereço um convite pra ser parte de mais uma Eu já sei o enredo e onde isso vai acabar Você pode começar, me amando e logo vai odiar Eu gosto de ser livre, eu quero aproveitar E não se trata só de sexo e sim alguém pra somar Fiz uma piada ruim, ela se abriu Tamo no mês de maio, logo chega o frio Só de pensar em te ver, meu coração sorriu O seu cabelo contra o vento Eu vou esperar você se aprontar Vou bola mais um só pra relaxar Eu quero você e você também me quer Olhar de menina, posturar de mulher Eu vou esperar você se aprontar Vou bola mais um só pra relaxar Eu quero você e você também me quer Olhar de menina, posturar de mulher Te pego de um jeito, te faço gritar Nossa brisa é intensa Na cama a gente faz durar Olha só esse cabelo Muda de estilo o tempo inteiro Combina comigo, só não vale se emocionar Não é mais do que minha obrigação, bem eu te tratar Ah, cumplicidade comigo mesmo Só que a química precisa rolar Se o santo bater, talvez possa virar Só amizade colorida Eu não quero mais namorar Talvez possa virar Só amizade colorida, eu não quero mais namorar Mas esse cabelo acabou de acontecer Eu vou esperar você se aprontar Vou bola mais um só pra relaxar Eu quero você e você também me quer Olhar de menina, posturar de mulher Eu vou esperar você se aprontar Vou bola mais um só pra relaxar Eu quero você e você também me quer Olhar de menina, posturar de mulher Eu quero você e você também me quer Eu quero você e você também me quer